Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital, agora com a aula 7.3 da unidade 7 sobre estequiometria de reação da disciplina de Química Geral. Agora, eu vou falar sobre reagentes limitantes. Como o próprio nome diz, são reagentes que, se presentes numa quantidade menor do que o necessário, pela relação estequiométrica da reação, limitarão o alcance, limitarão o andamento dessa reação e, consequentemente, a produção de produtos. Vamos imaginar que nós temos 7 rodas e 3 chassis de motos. Vamos tentar descobrir, na produção de uma moto, quem é o reagente limitante, se as rodas ou se os chassis. Sabemos que, para produzir uma moto, precisamos de um chassis e duas rodas por chassis. Então, eu ligo as rodas a um chassis. Sendo que, das 7 rodas que nós tínhamos originalmente, 6 foram utilizadas. Então, temos rodas a mais do que o necessário para o número de chassis. Quem vai limitar a produção de motos? O número de chassis. Por quê? Ao sobrar uma roda, não tem mais como começar a compor uma nova moto. Por quê? Porque não tem chassis que comportem essa roda que está sobrando. Portanto, os chassis são os limitantes e o reagente em excesso são as rodas. Caso a montagem de uma moto fosse uma reação química, o que no caso não é. É apenas uma figura que nós estamos usando para ilustrar o que é reagente limitante e o que é reagente em excesso. Vamos falar agora de uma reação química mais realista. A formação de acetileno ou etino, C2H2, e hidróxido de cálcio a partir do carbeto de cálcio sólido e água. O carbeto é utilizado para a produção de luz em lamparinas de mineiros e de pessoas que praticam incursões em cavernas, espelhologistas. Então, vamos montar a relação estequiométrica. Multiplicando a massa molar pela quantidade de mols estequiometricamente calculada, nós teremos a relação estequiométrica-mástica. 64 gramas de carbeto de cálcio estão para 36 gramas de H2O, que estão para 74 gramas de hidróxido de cálcio, que estão para 26 gramas de etino. A pergunta que o exercício faz é qual é o reagente limitante quando 1,00 vezes 10 na 2 gramas de água reagem com 1,00 vezes 10 na 2 gramas de carbeto de cálcio? Então, temos, nesta reação, 100 gramas de carbeto de cálcio e 100 gramas de água. Qual será o reagente limitante e qual será o reagente em excesso? Vejamos. Vamos montar uma regra de 3 usando os dados da relação máscica. Para 64 gramas de carbeto de cálcio, são necessários 36 gramas de água, porque são as duas substâncias envolvidas. Então, temos aqui metade da regra de 3 que está em amarelo para dizer que ela saiu da relação máscica. Então, 64 gramas de carbeto de cálcio necessitam de 36 gramas de água. Para descobrir quem é o reagente em excesso, quem é o reagente limitante, nós podemos escolher qualquer um dos dados fornecidos pelo problema. Ou a informação de que temos 100 gramas de carbeto de cálcio, ou a informação de que temos 100 gramas de água. E eu vou escolher os 100 gramas de carbeto de cálcio. Então, para 64 gramas de carbeto de cálcio, são necessários 36 gramas de água. Para 100 gramas de carbeto de cálcio, serão necessários x gramas. Fazendo essa conta, nós descobrimos que é necessário 56,25 gramas de H2O. Essa é a massa de água necessária para reagir completamente com os 100 gramas de carbeto de cálcio. Então, este valor, eu comparo com o valor que está presente na reação que foi informado no problema, que é 100 gramas de água. Para que a reação de 100 gramas de carbeto de cálcio se complete, é necessário pelo menos 56 gramas. E nós temos 100 gramas de água. Então, 100 gramas de água é muito maior que 56,25. Então, a água é o reagente em excesso. E o carbeto de cálcio é o reagente limitante. Por quê? Porque a quantidade que tem dele não vai ser suficiente para reagir com toda a água disponível na reação. E isso encerra a nossa terceira videoaula sobre estequiometria de reação. Obrigado a todos. Até a próxima unidade didática. E aí E aí